Agora tem um problema, quando ele for dar as entrevistas dele, como ele deu aqui no Globo Esporte, aqui da Bahia, a Bahia tudo assistindo, cara, torcendo por ele, como eu tô torcendo, e aí o repórter perguntou a origem do recebo, aí ele falou que foi ele que criou. Isso ficou um pouco chato, porque a gente luta na nossa região aqui há 15 anos, onde eu já ganhei minha identidade com esse recebo. Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que o cantor Del Led acabou desabafando mais uma vez e reforçando que o bordão receba que luva de pedreiro usa é dele, vem entender. Pois é, rapaziada, como vocês sabem, mais cedo eu trouxe um vídeo aqui no canal falando de luva de pedreiro e o cantor de Arrocha, que é bastante conhecido dentro da Bahia, Del Led, onde ele acabou usando suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram, e dando entrevista a alguns sites falando que o bordão receba é dele, onde segundo mesmo ele usa desde o ano de 2009. Ele ainda acabou reforçando no vídeo anterior que eu trouxe aqui no canal, que ele ficou muito feliz ao ver luva de pedreiro fazendo sucesso com esse bordão, mas ao mesmo tempo ele queria ali que os créditos, quando luva de pedreiro fosse na entrevista, em alguns programas de televisão, quando postasse o vídeo também, desse os créditos ali a ele. E dessa vez ele acabou reforçando isso aí mais uma vez, onde acabou ali falando que luva de pedreiro usasse sua humildade pra acabar falando isso aí em algumas entrevistas. Eu vou mostrar pra vocês aí o desabafo dele pra posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto. Olá meu povo, Del Led aqui de novo pra tentar explicar sobre essa polêmicazinha, porque pra mim é uma polêmicazinha, eu não tô polemizando nada. Olha, o Receba, aqui na nossa região Cisaleira, até o sertão da Bahia, tem quase 15 anos que eu uso esse bordão. Isso não quer dizer que a palavra Receba seja minha e que o luva de pedreiro não pode usar. Não, não é isso, gente. Eu só fiz esse comentário e é sobre fatos. O luva de pedreiro cresceu, a região toda sabe disso, isso é fato, eu tenho como provar. Mas eu não tô brigando pelo bordão, eu não quero nada do luva de pedreiro. Entendeu? Eu só fiz esse comentário e faltava só o reconhecimento dele, de dizer que ele colocou nos vídeos dele o Receba, através de um cantor da região dele. Ele seria bem mais suave, bem mais sadio isso aí. Só foi isso que eu comentei. Infelizmente, as pessoas que não são da nossa região, que seguem o luva, poxa, tá achando que eu sou mais um que quer crescer em cima do luva, eu não quero um centavo do menino. Então, galera, é isso aí, rapaz. Eu não tô querendo nada do menino, não, poxa. Pelo contrário, nós somos da mesma região. Eu sei da história dele, né, da humildade dele, da simplicidade dele, do sofrimento dele. Ele merece tudo isso e muito mais, entendeu? Eu fiquei feliz quando ele colocou o Receba nos vídeos dele. Assim que ele colocou o Receba, as pessoas me ligavam, dá o luva de pedreiro, tá usando o Receba, tal. E foi, o Receba ficou internacional, que massa, velho. Que o Receba somou no vídeo dele. Isso aí é, eu fico feliz com isso. Mas é que eu uso esse bordão há mais de 15 anos. Ele cresceu ouvindo isso. Eu queria só que ele, nas entrevistas dele, reconhecesse. Usasse essa humildade dele que ele tem e reconhecesse. Porque se esse bordão fosse de um cantor de nível nacional, ele já teria falado. Você entendeu? Mas eu não sou nível nacional, eu sou da região. Eu sou da região. A região não é tão grande, tá? Mas nos com as redes sociais temos como a gente mostrar que esse bordão, ele era pequenininho quando eu comecei a usar em palcos, né? Isso não quer dizer que a palavra Receba seja minha, que ninguém pode falar Receba. Não, eu tô consciente de tudo isso. Mas em formato, em perfil de bordão, esse Receba virou a minha identidade. As crianças hoje aqui recebem o Deolete na rua com o Receba. Entendeu? E aí somou nos vídeos do luva de pedreiro. Eu fiquei feliz por isso. E as pessoas estão distorcendo as coisas. Eu não tô brigando pelo bordão. Eu quero que ele use o bordão, a vida dele toda. Eu quero que ele cresça na vida dele. E eu vou falar o meu Receba de cá, ele fala o Receba de lá e tá tudo certo. É só isso. Não tem nada a ver com justiça, não tem nada a ver com nada. Eu não quero crescer em cima do luva de pedreiro, não. Eu quero que ele cresça, que ele merece tudo isso e muito mais. Tá bom? Mas... Agora... Ele tá ligado, ele me conhece, né? Tios dele, família, amigos deles me ligam. Pra falar sobre isso, gente. É porque vocês que seguem ele, que não é dessa região, talvez não me conheçam e acham que eu tô querendo biscoito. Não, não, não. Não é isso. Esse Receba é fato. É só ir lá no YouTube. Pesquisem, gente. Porque antes de pesquisar, não me ofendam, não. Porque eu sou um pai de família e eu lutei muito pra esse Receba virar minha identidade durante 15 anos. Como virou aqui na região. Isso é fato. Viu? Ele sabe disso. Isso é fato. E contra fato, não tem argumento e muito menos ofensas. Pare de ofender. E eu só queria que ele reconhecesse isso. Só isso. Morreu aí, posto final. Vamos embora. Tamo junto. Vamos pra cima. Agora, tem um problema. Quando ele for dar as entrevistas dele, como ele deu aqui no Globo Esporte, aqui da Bahia, a Bahia tudo assistindo, cara. Torcendo por ele, como eu tô torcendo. E aí o repórter perguntou a origem do Receba. Aí ele falou que foi ele que criou. Isso ficou um pouco chato. Porque a gente luta na nossa região aqui há 15 anos, onde eu já ganhei minha identidade com esse Receba. Ele era pra falar assim, não, é um cantor da nossa região, um batalhador, que usa esse bordão. E eu coloquei nos meus vídeos. E ficou bem nos vídeos dele o bordão Receba. Então, eu quero deixar bem claro que o que eu tô falando aqui, tudo que eu tô falando, é em cima de fatos. Eu não tô mentindo. Eu não tô querendo ganhar biscoito em cima do Luva de Pedreiro. Pelo contrário, eu quero que ele seja feliz e que o céu seja o limite. Agora, eu tô com medo de fazer algum show em uma região que eu nunca usei o Receba. E alguém achar que eu tô usando o Receba. Já pensou fazer um show em outros lugares aí que eu nunca usei o Receba? Alguém vai achar que eu tô usando o Receba do Luva de Pedreiro. E ao contrário, né? Esse bordão... Quem criou fui eu. Isso é fato. É só você ir aí no YouTube e pesquisar com cuidado antes de me ofender, gente. Pelo amor de Deus, eu não tô aqui pra atrapalhar a vida do Luva, né? Um abraço. Que Deus abençoe a todos. Pois é, rapaziada. Como vocês viram ali, Deoled acabando falando mais algumas coisas sobre essa situação. E aí, o que é que vocês acham disso mesmo, hein? Velho, esse carro tá dando o que falar. Diversas pessoas estão dando suas opiniões. Como eu falei no vídeo anterior, eu prefiro o silêncio nesse caso. Até porque vocês sabem que isso aí vai dar o que falar. E só pra lembrar pra vocês que até esse exato momento o Luva de Pedreiro não veio a público falar absolutamente nada. Caso ele venha aí, eu vou estar trazendo pra vocês, beleza? Então, pra você não perder nada, é só se inscrever aí no nosso canal, ativar o sininho de notificações, que a qualquer momento eu posso estar trazendo pra vocês atualizações. Um abraço e eu espero vocês a qualquer momento. Tamo junto. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri